Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para refazer a análise da TIM, foi feita dois anos atrás, no segundo trimestre também, a operação de telecomunicações, especialmente, basicamente, o foco ali na telefonia móvel, isso a gente vê pela base de clientes e pela geração de caixa, de geração de receita de cada uma das operações, a móvel e a fixa através de fibra. A última análise no segundo trimestre de 2021, operação em setor consolidado, sem muito espaço para evolução disruptiva, a parte da operação de telefonia móvel da Oi foi adquirida, a possibilidade comentada justamente no vídeo anterior do segundo trimestre, o resultado bem casado com a dinâmica do setor versus o segundo trimestre de 2021, como comentado, nada de muito diferente, eu não vejo sentido em ficar aprofundando ponto a ponto de cada iniciativa e abertura de área aqui, porque basicamente o cerne da questão aqui é que a operação está num setor bem consolidado, sem muito espaço para grande evolução, que mude muita coisa na operação. No preço a gente vê a mesma dinâmica comentada no segundo trimestre de 2021, a estabilidade e oscilação dentro de banda mais apertada, com maior força quando da divulgação do resultado do quarto trimestre de 2022. Isso imagino eu que foi dado pelo forte aumento pontual da distribuição de dividendos, como a gente vê na tela, um forte aumento versus o histórico pago de dividendos em valor absoluto, resultando em 2022 com pagamento de dividendos mais JCP de R$0,83 por ação para um preço ali no fundo da pré-divulgação do quarto trimestre de R$10,32, o que dá aproximadamente um dividend yield, um pagamento de dividendos pelo preço da ação de 8%, considerando ali a base da base do preço. O que é positivo, mas não é nada impressionante, especialmente se a gente considerar os dividendos e dinâmica de setores como transmissão de energia, certo? Se você quer um setor estabelecido, um setor de segurança de resultado entregue, como é o caso aqui, que é consistentemente um resultado positivo, e que pague bons dividendos, eu não vejo por que não ir para a transmissão de energia, que é muito mais controlável, muito menos suscetível a problemas, questões pontuais e por aí vai. Além disso, vale o questionamento sobre a sustentabilidade desses níveis de pagamento de dividendos, uma vez que a operação se mantém bem casada com os períodos de menor distribuição de dividendos, ou seja, o operacional financeiro continua bem casado com os períodos em que ela distribuía menos, e a distribuição simplesmente teve um aumento agressivo no ano de 2022. E mais importante do que isso, quais os reflexos, se for a escolha, da manutenção desses dividendos nesses níveis, certo? Dado a necessidade de investimento na operação, ou seja, qual é a dinâmica, se ela escolher manter esses níveis de entrega de dividendos, qual é a dinâmica de efeito que esse tipo de sangramento de caixa vai ter na continuidade operacional com qualidade. Então, esse tipo de coisa levaria em consideração. Ergo, por conseguinte, a avaliação continua bem casada com o segundo trimestre de 2021, a operação é consistentemente lucrativa, posicionada em setor maduro e com posição maturada, pouco espaço para grande evolução, tirando eventos como o da Oi Móvel, que, como dito no segundo trimestre de 2021 e confirmado pela operação aqui, que a gente vai ver daqui a pouco, altera o tamanho da empresa, mas não altera propriamente a dinâmica da operação, certo? Passando a operacional financeira, a gente vê a receita líquida crescendo 9,2% versus o mês do período no passado, o EBITDA 17,2% versus o mês do período no passado, a margem tem uma melhora nesse trimestre, vai a 49,7% versus 46,3% do mês do período no passado, e só a título de curiosidade, 47,7% no segundo trimestre de 2021, então você vê que não tem uma dinâmica, uma grande mudança na dinâmica nem nada, acho ainda que esse trimestre tem um delta mais positivo, então vamos ver como é que isso aqui se estabiliza, médio e longo prazo, o lucro líquido com forte aumento, mais de duas vezes de crescimento, ah, Cassiano, então está aí a melhoria e tal, mas isso daqui tem um sério caveat, tem um sério ponto aqui, um asterisco aqui a fazer, que o aumento foi por causa de uma base, no mesmo período no passado, muito pequena pelos efeitos da compra da Oi, quando da compra, justamente da parte móvel ali da Oi, como a gente vê no quadro seguinte, versus o segundo trimestre de 2021, a gente teve efetivamente uma leve queda no lucro líquido, então assim, não é que teve um grande crescimento e evolução do lucro líquido, teve uma queda muito forte quando da compra da Oi, por depreciação e por aí vai, os motivos aí na tela, e agora a gente tem uma retomada a níveis próximos do que a gente tinha em 2021, nesse mesmo período. Fora isso, a gente tem queda na base de clientes móveis e aumento em clientes fibra, quando a gente pensa percentualmente ali, a gente vê uma queda geral de clientes, porque 10% do móvel é muito maior do que 8% e pouco, 8%, 9% de fibra. Finalizando, vejo muito do que foi dito no segundo trimestre de 2021 se repetindo, o setor maturado, as possibilidades de crescimento escassas, e quando existem essas possibilidades de crescimento, afetando o tamanho, mas não propriamente a dinâmica da operação. Não tem nada aqui que efetivamente, até o momento pelo menos eu vejo, que vai afetar e alterar a dinâmica da operação, mudando a dinâmica do setor. Tendo em vista as opções de investimento no mercado, especialmente as descontadas nesse período de pânico generalizado, eu não vejo qualquer motivo para a alocação de capital nesse ativo, nesse momento. Então, se mantém a leitura que a gente tinha no segundo trimestre de 2021. Dúvida! Dúvida, eu estou sempre no Instagram, é uma roupa investir com sim, é só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende com essa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos aí pelas análises no final de semana. Valeu, galera, beijão!